Você votou no Lula? Cara, eu acho que eu votei na primeira candidatura dele. Quando que foi? 94, 95, eu não lembro. Não, 97? 2002. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Não, a primeira. Ah, tá, sim, a primeira. Porque ele foi candidato várias vezes. Quando ele não ganhou, na verdade. Foi na terceira vez que ele ganhou. Sim. Eu acho que na primeira vez, eu tenho quase certeza, porque... Ele foi candidato a partir de 89. Ah, não, então não foi na primeira, não. Quando eu tinha 16 anos. Foi antes, então, dessa que ele ganhou. E eu acredito que eu tenha votado, mas não tenho certeza absoluta, não. Agora, sim, eu fui esquerdista. Você digitou 13, então, Gustavo? Ô, miséria. Há vontade de cortar os dedos fora aqui, cara. Mas tô me redimindo. Acho que boa parte... Inclusive, você falou uma coisa que é interessante. Os maiores adversários da esquerda, os maiores guerreiros, aqueles que dedicam suas vidas a lutar contra a esquerda, normalmente são ex-esquerdistas. Olavo de Carvalho, Alexandre Garcia, Ronald Reagan, Thomas Sowell, que é um dos maiores filósofos hoje, né? Economistas também. Essas pessoas que eram da esquerda e entenderam o quão perverso, o quão podre, o quão diabólico essa ideologia é e conseguem escapar desse calabouço ideológico, elas se tornam, normalmente, os maiores guerreiros contra essa ideologia. E é por isso que, inclusive, no método de subversão cultural, Yuri Besman, o ex-agente da KGB, ele falava isso. Quando a União Soviética cooptava intelectuais, jornalistas e professores de uma determinada nação pra empurrar a agenda ideológica deles ali dentro, quando eles conseguiam chegar ao poder naquela nação, uma das primeiras coisas que eles faziam é exterminar essas mesmas pessoas. Isso tá no manual lá da União Soviética, né, de subversão cultural. Quem não conhece, digita aí no YouTube, é muito interessante, assistam, o Yuri Besmenov, tá? E aí ele fala que uma das primeiras coisas que eles faziam, a esquerda, era executar os intelectuais, as figuras de relevância que ajudaram a implementar a ideologia. Por quê? Porque quando a esquerda chega no poder e a situação daquela nação vai por água abaixo mesmo, a pobreza cresce, a criminalidade aumenta, essas pessoas se tornam os maiores adversários dessa mesma ideologia. Então, como ele já entendiu isso, o jeito era exterminar quem apoia.